DJ André Mendes, tá sempre na frente, tá difícil de pegar o homem, tem que lembrar bem Que novinha safada, que novinha safada Chupou o André Mendes olhando pra sua cara Andam dizendo aí que minha piroca é mimada Ah, só levanta pra nifeta, nifeta que é safada Ah, só levanta pra nifeta, nifeta que é safada Ah, só levanta pra nifeta, nifeta que é safada Ah, só levanta pra nifeta, nifeta que é safada Foi muito louca de bala, embrazando na pista Muito louca de bala, embrazando na pista Procurando André Mendes jogar... Joga a buceta na pica Procurando André Mendes jogar buceta na pica Tô com o Brenda Mendes, joga a buceta na pica Tô com o Brenda Mendes, joga a buceta na pica Gente, André Mendes, tá sempre na frente Tá difícil de pegar o homem, tá que nem bater Que novinha safada Que novinha safada Chupou o André Mendes olhando pra sua cara Andam dizendo aí que minha piroqueta me mata Ah, tô levanta pra nefetar Nefeta que é safada Ah, tô levanta pra nefetar Nefeta que é safada Ah, tô levanta pra nefetar Nefeta que é safada Ah, tô levanta pra nefetar Nefeta que é safada Muito louca de bala, embrasando na pista Procurando em mente e joga buceta na pica Procurando em mente e joga buceta na pica